Música Fala aí meus amigos, de volta aqui, gravar mais um vídeo aqui né Resolvi fazer uma explicação aí sobre saídas de som Você fica se perguntando aí por que que o seu som pifa tanto É, é uma coisa que acontece né E você fica lascado quando uma saída pifa e você tem que trocar Mas é isso aí Eu vou explicar pra você agora O por que que essas coisas aqui, essas malditas saídas queimam É o seguinte gente Todo aparelho tem um certo limite de potência Que se é usado e aplicado em seus transistores Ou no circuito de saída, certo? STK, tanto faz Então o que que acontece Quando você aumenta muito o som Ele fica praticamente, como que se diz Ele perde metade da potência jogando para os alto-falantes Aí o que que acontece, você aumenta, aumenta, aumenta E aquilo fica lá, falando, falando Aí chega um certo momento que a maioria das peças que estão lá dentro Que são os transistores Chega numa temperatura Aí o que que acontece Ele vai pegar Ele vai romper os filamentos Provocando um curto Provocando um curto Na saída E nos transistores Aí vindo A fazer com que Acontece o que Dando o maldito protect Aí o aparelho apaga todo Porque tá em curto E aí não tem como ele ligar Então gente Pra você aí que quer preservar o seu aparelho Não fique exagerando com o volume não, tá? É uma dica importante aí Porque todas essas peças aqui Elas se comprometem por isso Temperatura Certo? Então pra você não perder seu aparelho aí Não fica aí exagerando no volume não Porque cada pecinha dessa daqui, olha É um problema quando dá curto E para nós técnicos É difícil encontrar, né? Mas eu sempre dou jeito aí Pesquiso no Mercado Livre aí Consigo achar É isso daí, galera Dica rápida Vou ficando por aqui É nóis